Olá, concurseiro! Olá, concurseiro! Eu sou a professora Ana Vital e tenho o prazer em convidar você a fazer parte desse curso. Esse curso é específico para o Instituto Federal do Rio de Janeiro e vai contemplar dois cargos, o cargo de pedagogo e o cargo de técnicos em assuntos educacionais. Dentro do curso nós vamos trabalhar toda a parte pedagógica, voltada para a filosofia da educação, sociologia da educação, história da educação e todos os decretos e leis. O curso é organizado através de vídeos e também material disponibilizado em PDF. Então, parte do curso é disponibilizado em vídeo e que você acompanha no seu material em PDF e parte do curso é disponibilizado em PDF para que você possa fazer a leitura. Principalmente a leitura de determinados decretos e determinadas portarias porque é necessário que essa leitura seja feita diretamente no documento. Então, estaremos aqui com aulas. As aulas, elas abordam todos os assuntos, né? Elas abordam de uma maneira geral os assuntos contemplados nesse concurso. É um concurso federal e é necessário que você estude, antecipe seus estudos, assista os vídeos e faça todas as anotações necessárias para que você tenha um bom êxito na sua prova. E, como é o meu lema, Ana Vital, com você até passar e tenho certeza que você vai ter muito sucesso na sua aprovação. Estamos juntos aqui no concurso virtual. E aí Legenda por Sônia Ruberti